E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Control. Bom pessoal, no vídeo de hoje mais alguns produtos aí do Aliexpress e como sempre vou deixar o link na descrição para quem quiser adquiri-los, beleza? Bom pessoal, então vamos lá. Eu separei algumas pecinhas aí no dia de hoje e a primeira delas aqui é essa placa-mãe da marca Soyo. Hoje não estou falando muito de Zion, se bem que tem uma plaquinha que eu separei, um kitzinho topzera aí para vocês também, tá bom? Então pessoal, essa placa-mãe aqui é uma marca praticamente já bem antiga, ela deu aí uma desaparecida, depois voltou, mas que hoje está em alta novamente, essa marca Soyo. E aqui estamos falando da B550M. E essa placa pessoal, como vocês podem ver aqui, saindo por R$ 397,42, é uma placa bem bacana, está com frete grátis, ela é do tipo AM4, o soquete, modelo micro ATX e é uma placa pessoal que vocês poderão usar aí a linha Ryzen, né? E qual processador aí que eu indicaria para você usar para essa plataforma? Por exemplo, um processador que está bem alta, que é o Ryzen 5, o 3600, você teria um bom resultado. Essa placa aqui pessoal, ela tem uma construção aparentemente simples, tá? Porque ela é uma placa-mãe de entrada, porém ela tem os principais recursos com PCI 4.0, que isso já é um grande diferencial. É uma placa bem legal mesmo, para quem está querendo montar o seu kit Ryzen, tem vários recursos bacanas e está saindo um preço muito bom. Aqui mesmo, na própria descrição, é um soquete que vai suportar então o Ryzen 5, 5600G, que já vem lá com o seu gráfico integrado, ou 5600X. Então ela tem sim até um bom setor de VRM, tem uma dissipação simples, mas que ainda assim ela consegue dar conta de uns 5600. Se a gente olhar aqui para baixo pessoal, tem bastantes avaliações, se a gente dar uma olhada aqui também em detalhes, que é sempre legal e interessante que vocês olhem, a capacidade máxima aqui de memória, que ela chega até os 32GB do tipo DDR4, possui um slot PCI Express X16, tem aí as portas USB 2.0, 3.0, canal de áudio 5.1, entre outros detalhes. E pessoal, também tem suporte ao SSD NVMe até o tamanho 2280, então é uma placa pessoal, que apesar de entrada, é uma plaquinha bem bacana, para você montar o seu kitzinho Ryzen, colocar uma plaquinha de vídeo e ser feliz, tá? Então essa aqui é a primeira que eu queria mostrar para vocês, e lembrando claro que o link dela, assim como os demais, estarão todos aí na descrição. Bom, e aqui pessoal, a próxima placa mãe, que eu quero mostrar para vocês, é essa Asus TUF Gaming B450M Pro S. Pessoal, essa aqui já é um pouquinho mais cara, mas é uma baita placa mãe, tá? É uma placa mãe também muito completa, que tem ótimos recursos, tem um setor de VRM bem parrudo, que vai conseguir suportar as principais linhas do Ryzen aí, até os mais poderosos. Você pode tranquilamente aqui colocar um Ryzen 5, Ryzen 7, até mesmo um Ryzen 9, tá? Um 5900X, que ele é bem poderoso, e o setor aqui de VRM dará conta do recado. Também trabalha com PCI 4.0, tem aqui conexão para slot M2, NVMe, dentre outros detalhes bem bacanas, tá? Ela tem um suporte de até 128GB de memória, é uma placa mãe bem robusta, então você pode ir desde um 3600X até um 5900X tranquilamente, aí vai depender, claro, do seu bolsinho aí. Aqui nas especificações básicas dela, tem PCI Express 3.0, chipset B450, 4 memórias DDR4 e soquete AM4. Ela suporta, pessoal, dual channel até 4.400 MHz, tá? Digamos aí que o único ponto negativo desta placa mãe, né? A gente olhando aqui algumas informações, seria com relação ao CISFAN dela aqui, pessoal, que é somente RGB, ou seja, ela tem lá o conector de 4 pinos 12V, que não dá para você controlar aí os RGB caso você compre desta forma, tá? Mas nada te impede de você colocar uma controladora externa, para que você possa aí manejar a sua linha de RGB, beleza? Mas é sim, pessoal, uma placa muito boa, uma placa top, para quem quer montar já um computador um pouco mais potente, mais parrudo, com mais recursos ainda e está num preço muito legal, tá? Se você procurar essa placa aqui no Brasil, você vai pagar muito mais caro que isso, mesmo sendo taxado, como eu sempre costumo dizer, ainda vale muito a pena. Então, gostou dessa placa? Tem bastante recurso que vai te atender bem, ó, tem um LEDzinho aqui bacana, até diretamente no próprio PCB, ela é toda bem montada, 4 slots, dual channel e tudo mais aí, bem completa. E falando, né, pessoal, em processador Ryzen, aqui eu separei esse daqui, que é o 5, 3 e 600, está saindo aqui no preço de 781, ele está sempre também variando de preço, mas a gente sabe que se a gente buscar esse cara aqui no Brasil, ele vai estar brincando aí uns 1.200 a 1.400 reais. E aqui, 780, mesmo ainda se você for taxado, ainda você vai sair no lucro. Então, é um processador bem parrudo, que a gente sabe que roda qualquer jogo atual, levando aí com uma boa placa de vídeo, você pode usar até mesmo umas RTX da vida, que vai dar conta, ele vai conseguir empurrar muito bem. Esse cara aqui tem 3.6 GHz, é um 6 barra 12, tem a litografia ali de 7 nanômetros, é um baita de um processador também. Então, isso aí não é por 781. Agora, uma plaquinha de vídeo aqui, para quem não quer gastar muito, tá, pessoal? Separei aqui uma R7 350 de 2 GB, que é uma placa que está num preço bom, eu já tive uma dessa, e essa daqui ainda é da marca Ruananzi, que é uma das melhores marcas aí na questão de construção, acabamento, não só de placa de vídeo, mas também de placa-mãe, é uma marca que eu recomendo bastante. E para quem quer gastar pouco e rodar joguinhos leves aí, CSGO, Fortnite, Valorant, GTA V, entre tantos outros, essa plaquinha ela consegue também dar conta para vocês, tá? E ela está saindo então a R$ 444, com frete grátis, está no preço muito bom, tem algumas poucas avaliações, mas aqui nós estamos na loja oficial da Ruananzi, que é muito recomendada e muito bem conceituada. E aqui, pessoal, para finalizar, é claro, não poderia faltar uma plataforma X99, inclusive eu trouxe recentemente no canal uma placa-mãe como essa, só que a minha era a MR9A, essa daqui é a MR9A Pro, que pela diferença de preço, essa daqui, o que ela tem de adicional com relação a que eu trouxe no canal, é esta carenagem aqui, ó, que dá um acabamento muito mais bonito, muito mais top, e aqui no setor de VRM, apesar de ser o mesmo da MR9A, só que essa daqui traz este cooler aqui, ou seja, uma dissipação ativa no setor de VRM. Eu não posso só, pessoal, afirmar para vocês se esse cooler é barulhento ou não, assim como outras placas-mãe aqui da X99 do Aliexpress, tá? Mas aqui, ó, ela tem aí para Wi-Fi M2, NVMe M2 e também o SATA M2, que provavelmente ele é compartilhado com uma dessas portas SATA 3. Mas é uma baita placa-mãe, onde você pode ativar o quad-channel dessa placa, além de usar um processador que hoje em dia é considerado, da linha Zio, um dos melhores processadores para jogos, que é o E5-2666V3. Eu posso falar isso porque eu tenho esse daqui, mas não nessa placa-mãe, eu tenho uma F8, mas é um ótimo processador com vários núcleos, tem 10 núcleos e 20 threads, que eu acho que é o limite, é o mais aceitável para jogos, não adianta você comprar com mais núcleos ainda, que aí já vai um pouco perder o sentido, até porque os jogos não conseguem aproveitar na totalidade todos os núcleos que o processador dispõe, vai depender muito também do tipo de jogo. Como a gente sabe, o CSGO só usa dois núcleos, então não adianta você ficar investindo em tanto núcleo, a não ser que você vá usar para tarefas pesadas e não para jogos. Por isso que o 2666 e o 2640 se tornaram os dois melhores processadores para games. E esse kit aqui já vem, pessoal, com duas memórias aí de 8 GB cada, com o dissipador da Machinist, que inclusive, como eu disse, eu trouxe já aqui no canal, a 2666 MHz. Sempre lembrando, pessoal, que não necessariamente a memória vai trabalhar nesta frequência. Ela é desta frequência, onde a placa-mãe suporta, porém, tem que sempre ficar de olho no quanto de frequência de memória que o processador consegue levar. A maioria dos processadores é de 1866 até 2400, mas isso não significa que ela não vai se sair muito bem aqui neste kit. Então, pessoal, está num excelente preço. Se você quer montar um X99 de melhor custo-benefício e que você vai rodar qualquer jogo hoje em dia, juntando aí pelo menos com uma GTX 1060 de 5 GB, você vai ser muito feliz com esse kit e gastando pouco. Aqui, então, R$ 890, também com frete grátis e o link vai estar na descrição. Então, galera, são esses os produtos que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje. Então, pessoal, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem participar do nosso grupo do WhatsApp, que o link segue na descrição. Então, vou ficando por aqui. Fica aí, meu forte abraço e até a próxima. Valeu!